Fala pessoal e tias do meu canal tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lari e hoje meus amiguinhos estou aqui trazendo pra vocês continuação do game Scary Teacher E hoje eu estou com uma nova avatar que o jogo liberou que é a personagem menininha Tani Hoje eu jogarei como uma menina, geralmente eu estava jogando como um menino, o Nick e hoje vamos com a menina E hoje vamos perturbar mais uma vez a malvada professora Scary Teacher Bom, e se você é nova de luna aqui no canal, seja bem vindo, deixa seu like, se inscreve por aqui, compartilha com seus amigos E peçam sugestões de vídeos novos, lembrando que eu resolvi trazer uns jogos novos Mas não vou deixar de trazer outros jogos, principalmente Roblox pra vocês E vamos, sem mais delongas, aprontar com a Scary Teacher Bom, hoje temos que aprontar com as roupas dela Ok Parece que a Scary Teacher vai numa festa e temos que arruinar uma roupa dela Um vestido Ok, vamos lá Então, estragar o vestido da Scary Teacher Pois ela é uma professora muito malvada E tem que aprender a ser mais boazinha, senhorita Scary Teacher Bom, ruim pessoal, que eu sempre me perco na casa da Scary Teacher Eu estava aprendendo a jogar antes de trazer pra vocês E aí a casa dela é gigante Opa, não toquei a campainha Pelo visto, ela não gosta de receber visitas Vamos subir e procurar o quarto onde está o vestido dela Só que ela não pode nos ver Não é ali Eu estou falando a vocês que, nossa, a casa dela é gigante É difícil saber onde a gente está indo Achei Pronto, vamos vazar daqui antes que ela nos encontre E nos dê um castigo Como ela fala, punição Nos punir Agora, esperar Ali lá Lá vai ela Hum, a cara de brava que ela está, hein Que professora mais rabugenta Ih, chegou, chegou É, as traças comeram seu vestido Yes Próximo Temos que pôr uma tachinha no sofá dela Pra ela espetar a bunda Lá vai ela Toda tranquilinha E tu tomar seu cafezinho E com um bolinho Tem um bolinho ali Quem aí gosta de bolo, galerinha? Fala aqui pra mim nos comentários Qual o seu bolo preferido? Ih, ela está ali ainda Vamos esperar pra ver onde que ela vai Tomara que ela sobe Se ela subir ou entrar numa das salas ali Dá pra nós colocarmos a tachinha rapidamente Aqui a porta Onde que ela está indo? Olha lá, olha lá Olha ela lá Essa calume, viu? Tanto bem com cuidado Pegar a tachinha Bem com cuidado Aproveita que ela entrou, né Por aqui Pegar aqui E do caboclo Para que ela nos veja Sempre bugo na porta Ela não nos viu Vai ela sentar O bundão lá Eu quero só ver a cara dela Conseguimos Vamos pra mais um Oh não Ela pegou um pobre gatinho E prendeu ele Temos que ajudá-lo Temos que soltar o pobre gatinho Sua malvada Mas a gente vai salvar o pobre gatinho Pobre gatinho Meu amor A gente tem que chamar a atenção dela Ela ficou brava Vamos aproveitar que ela caiu em balancinho E subir E procurar o pobre gatinho Espera aí Vamos esperar quando ela estiver perto da escada Tem que ser rápido Aproveita que ela tá lá embaixo Espera quando a gente vai dar pode ter o abra-pode A do A presidência do pobre gatinho Essa hora ela vai correndo com tudo e já vira né Consegui Vamos embora Te salvei gatinho E depois Assim Consegui Não adianta você ficar brava Você achou que eu ia deixar você pegar o pobre gatinho Conseguimos Bom galera Mais uma missão concluída Eu espero que vocês tenham gostado dessa fortíssima parte Eu vou continuar próximos vídeos de Scary Teacher em outro vídeo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo Bye bye pessoinhas